Esse negócio de eu trago o seu amor em três dias não é tão real assim, né? Mas existe uma possibilidade para isso. Real, onde você vai sentir, notar a grande diferença na sua vida. Vai trazer uma qualidade de vida, uma autoestima. Vai trazer uma realidade nova, uma consciência nova, uma forma nova de ver a vida. E você vai ver que você vai atrair naturalmente o que você tanto quer. É possível tratar essa questão do amor. É possível tratar os seus relacionamentos. Tratar você e o seu ambiente para que você atraia naturalmente para a sua vida o que você tem direito. Isso é real. Meu nome é Alexandre Donnelles, sou terapeuta holístico, especializado em desbloqueios energéticos. Espero você quarta-feira, dia 26, às 20h30, na Rede Aquários, ao vivo. E aí E aí